Você já deve saber que os enfeites para maternidade são ótimos para vender, não é? Mas para ter clientes o ano todo, você precisa trabalhar com bons temas. Foi pensando nisso que eu lancei um projeto incrível aqui na Escola de Feltro. Um curso com um dos temas mais pedidos no mercado. O fundo do mar. Eu vou te ensinar como criar cinco enfeites super populares. O mobile animais marinhos. A guirlanda fundo do mar. Este bastidor de sereia. A flâmula submarina. E o prendedor para cortinas de estrela do mar. Todos feitos à mão. Este tema não pode ficar de fora do seu portfólio. Eu tenho certeza que você vai adorar e os seus clientes também. Quer baixar os seus moldes e começar a ver as aulas ainda hoje? É só fazer a sua inscrição na Escola de Feltro. Estou esperando você.